E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo eu trago pra vocês Top 10 Usagens Mais Importantes de Ben 10 Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo E bem galera, Usagens que eu vou mostrar nessa lista aqui São aliens importantes pra fanbase de Ben 10 Tipo aliens que marcaram toda a franquia no geral Eu não vou falar aqui de feitos, de poderes Se você quiser ver um Top 10 com esses esquisitos Veja o Top 10 Aliens Mais Poderosos de Ben 10, beleza? Mas esse aqui é um vídeo de aliens que tiveram uma relevância muito grande Em todas as séries de Ben 10, beleza? Entendendo isso, vamos lá! Em décimo lugar temos o nosso querido Ultra-T Ele é um alien assim que é muito querido pela fanbase E muitos gostam do Ultra-T E não é de menos né galera Ultra-T é um dos aliens que tem uma lore assim A espécie dos mecamorfos galvânicos Uma das lores mais filosóficas de todas Que tipo, é um erro que acabou dando certo Não é porque os mecamorfos foram algo que nasceram através de um erro E eles não são uma coisa boa, entendeu? Por causa que são uma ajuda muito grande até hoje né? Para o Azimut, para os galvanianos Ultra-T em si É um alien bastante poderoso Mesmo ele sendo incompleto Ele tem poderes muito tops, muito criativos né? Poder aprimorar a tecnologia Conseguir se teletransportar pela eletricidade Entrar dentro do videogame E uma coisa que marca muito nele né? Que ele é o único alien que tem a voz fixa A voz do próprio bem Então isso é uma coisa assim que já é bastante significativa para o alien Uma identidade só dele Tá na hora de eu pegar uma carona Ou virar carona Mas não só na continuidade original Ela é um alien marcante Porque no reboot Ele tem uma importância muito grande Porque primeiramente Que o episódio que ele se destaca É o seu episódio de sacrifício né? Lembra que na época lá que o Ultrateiro se sacrificou Teve todo um melodrama né? Que a gente fez no canal né? Eu fiz alguns vídeos sobre o sacrifício do Ultrateiro Porque foi uma cena muito marcante Que fez parte do episódio Omni-engano Que foi o primeiro episódio especialzão ali do reboot Que deu todo o significado para ele né? Através daquela condição que nunca tinha acontecido antes O Ultrateiro aprimorar o Omnitrix E através disso surgiu por exemplo o Glitch né? Toda a história do Glitch Se originou por causa desse Ultrateiro Até mesmo a primeira recalibração aí Que depois resultou no Shock Roll Aqui nos Omni-Rances Tudo foi por causa desse Ultrateiro do reboot né? Mesmo ele sendo um Ultrateiro mais diferente Roxão Mas ele é um Ultrateiro que marcou do mesmo jeito Como o Ultrateiro que a gente conhece e ama entendeu? Então o Ultrateiro em todas as 5 séries de B10 Foi um alienígena muito importante sim Que tal o Ultrateiro? Em nono lugar temos aqui o Enormonsfaro e o Quatro Braços Sim, os dois no mesmo pod por causa que ambos tem a mesma função né? Que eles são aliens de força bruta E também são os aliens que o Ben mais utiliza né? Sendo o Quatro Braços em segundo e o Enormonsfaro em primeiro E é porque o Enormonsfaro ele nem apareceu no clássico E ele tem um monte de aparição É o que o Ben mais utiliza E o Quatro Braços também Ele não aparece em força alienígena Mas mesmo assim consegue estar em segundo lugar E os dois tem uma característica de as pessoas lembrarem Tipo quando o VB10 já associa logo a esses aliens Eu vejo isso mais com o Quatro Braços né? As pessoas lembram mais do Quatro Braços do que a maioria dos aliens Mas com o Enormonsfaro também acontece isso justamente Por causa que eles aparecem muito a maioria das vezes Isso pode até ser um pouco enjoativo Tipo ah o Ben só usar esses aliens Tipo ele só querer usar força bruta É mas mesmo assim isso não atrapalha entendeu? Tipo na aparição de outros aliens A questão é que esses aliens cumprem sim Essa função de serem aliens marcantes Porque eles aparecem em muitas cenas E o Ben sabe usar eles né? Tem muitas cenas boas né? O Enormonsfaro gera muitas piadas em Omni-Vest A questão do Ben querer virar o Enormonsfaro toda hora E sem conseguir Muito engraçado aquilo No clássico meio que tinha isso também com o Quatro Braços Às vezes ele não conseguia se transformar no Quatro Braços Virava um outro alien com uma massa cinzenta Que é totalmente o oposto Então eles ficam aí em nono lugar Em oitavo lugar temos o Shock Rock Um dos aliens mais importantes aí do Ben 10 Reboot No começo você pode pensar Ah mais um alien elétrico Só que ele é o alien elétrico mais criativo de todos Ele pode modelar a eletricidade De uma maneira que outros aliens elétricos Não demonstraram fazer E também por causa da espécie dele em si E os Fulminis que deram todo aquele especial Do Interno Invasão Volta a sobrecarga sendo um vilãozão muito top Entendeu? E claro Graças ao Shock Rock O DNA Fulmini dele Tiveram aí os Omni-Hancers Quem gosta dos Omni-Hancers Tá aí ó Shock Rock originou eles Então ele foi uma adição muito boa ao Reboot E falando em Reboot Em sétimo lugar temos aí o Gax Antes mesmo do Shock Rock Do Interno Invasão Tivemos aí o primeiro especial do Reboot O episódio do Omni-Engano E esse episódio Traz uma coisa assim Que muitos de nós já pensamos Desde o clássico Até o próprio Ben Fala isso Que é o Ben poder se transformar no Vilgax Se eu soubesse que podia virar Eter diferente só com o toque no relógio Eu já teria pedido Que arranhasse ele há muito tempo Eu seria um ótimo Vilgax Bom, agora eu só me preocuparia com você Se... E o Reboot deu isso pra nós de presente O Gax sendo um lar muito brabo aí do Ben E ele deu um contexto muito grande pro Reboot Que deu um aspecto mais da série clássica Que o Reboot até o momento não tinha demonstrado Tipo, o Vilgax apareceu lá Todo malvadão, dava medo Você se sentia aflito com os personagens Teve o sentimentalismo Teve eram lutas épicas Foi um momento marcante, entendeu? Então o Gax fez parte disso E ele foi o pioneiro aí Que deu os especiais do Reboot E a serem episódios muito legais Tipo, você gosta do Interno Invasão No episódio dos Full Mini, né? Do Shock Rock Agradeço ao Gax Que ele foi o pioneiro Foi ele que começou tudo isso Nós devemos muito ao Gax Em sexto lugar Temos aí o XLR8 O meu alien favorito Mas não é só pra mim Muitos têm ele como um queridinho também Tipo, ele é um alien de velocidade Ele tem aquela peça nadada Que ele é meio agitado Mostrado isso principalmente Nessa cena aqui Do episódio A terceira vez é mágica Enfim, quanto mais você conhece do XLR8 Você vê os feitos dele Aprende o que ele pode fazer Mas você gosta dele Tipo, você saber que O XLR8 Ele é usado pra patrulhar o planeta O Ben 10.000 Usa ele Pra essa função O design dele em si também Tipo, ser um veloce rato Com capacete Com rodinha É muito legal Ainda mais quando ele aparece No visual do futuro Com o Ben 10.000 Naquelas partes brancas É muito lindo E os fãs A fanbase No geral Sempre demonstra esse carinho Pelo XLR8 Principalmente Quando tem aquelas brigas De quem é o mais rápido O XLR8 Ou acelerado A maioria sempre foi No XLR8 Até na época Que acreditava Que o acelerado Era mais rápido Muita gente dizia Não, mas o XLR8 É melhor E aí quando a gente descobriu Que finalmente A informação verdadeira Que na verdade O XLR8 é mais rápido Daí que todo mundo delirou Todo mundo desabraçava Cada vez mais O XLR8 Entendeu? Então a fanbase Sempre mostrou esse carinho Muito grande Por esse alienígena Em quinto lugar O fantasmático Nem se fala Muitos que assistiram O Ben 10 Foram marcados Com esse alienígena Tipo o contexto De por trás dele Viam os Isker Um vilãozão Ali que foi o vilão Principal da terceira temporada Na minha opinião Também é um dos melhores Vilões de toda a franquia Ben 10 O alien em si Ele é muito poderoso Tem muitos feitos Mas o que marcou Ele em si É no clássico Ele ser um alien Amedrontador Um alien fantasmagórico Que assustou muita gente No episódio do Zomboza Tipo muita gente Quando criança tinha medo Do episódio alto E uma risada Também nos marcou Com essas falas aqui Meu irmão Você é o U do urubu Foi mal Siri Eu e o relógio Somos meio ligados Você não faz ideia Com quem está mexendo Você conhece esta? Você me vê? Você não me vê? Parece que você Filma Assombração Não vá me dizer Que tem medo Do velho Fantasmático Sério galera Com certeza Todo mundo Lembra do Fantasmático No clássico Falando essas coisas aí É muito nostálgico Muito massa Em quarto lugar Temos o Feedback Por causa que Ele é o alien principal De Ben 10 Omen e o Inverse Muita gente que defende Omen e o Inverse Ser bom Fala do feedback Do backstory dele Por causa que Ele foi o alien favorito Do Ben E através disso Foi explorado Uma analogia A drogas No caso O Dereck Comparou ele Com você se viciar Em aspirina Mas mesmo assim Foi uma alusão A você estar viciado E aí depois O Ben teve Uma grande depressão Quando perdeu o feedback E aí teve Todo aquele aprendizado A você pode Sofrer com as perdas Ou aprender com elas E aí teve todo O processo de desenvolvimento Do Ben Se perdoando E assim o feedback Retornando E se vingando Da morte dele Porque ele matou Quem o tinha matado Que no caso Foi o Malware Então cara O feedback com certeza Foi o que marcou Principalmente O Benezo Miniverse Em terceiro lugar Temos ele Isso mesmo O diamante Mas a parte Que mais marcou O diamante Em si Foi no episódio A Vingança De Vilgax Parte 2 Onde o diamante Foi lá E derrotou o Vilgax Aparece como diamante Cromatizado Que como eu expliquei Nesse vídeo aqui Ele é o melhor diamante Mas o contexto De ele retornar Como um dos áreas Principais Lá do clássico Que no clássico Tinha apanhado Para o Vilgax Você vê aí O diamante Com a cara quebrada O Ben treina com ele É praticamente O alien que o Ben Mais sabe usar Tem alguns áreas Que o Ben Sabe usar bastante Mas o diamante É um dos áreas Que ele mais sabe usar O Ving até fez um vídeo Sobre esse assunto Então aí o diamante Retorna em força alienígena E mostra que aquele treinamento Que o Ben teve Com o Vomagis Utilizando o diamante Não foi em vão Retornou aí Como diamante cromadizado Derrotou o Vilgax Deixou ele com o olho roxo Ele aparece em todas as séries E ele é um dos áreas Favorosos de muita gente também Então com certeza O diamante Merece estar em terceiro lugar Em segundo lugar Tem o Chama Galera Não tem como deixar o Chama De fora dessa lista Por causa que ele é o primeiro O primeiro alien do Ben Tem aquela cena nostálgica Que muita gente Todo mundo que conhece O Ben 10 sabe O Ben pega o Omnitrix Se transforma no Chama Queima, incendeia, afloreja Todo mundo que assiste O Ben 10 conhece essa cena E também ele é um dos áreas Que é mais famosa Porém Muitos que conhecem o Ben 10 Que só assistiram o clássico Não se aprofundaram muito Conhecem esse área Por um nome errado Que é Chamas Ele foi marcado por esse nome Muita gente que vai falar Do Chama Chama ele de Chamas Erroneamente Mas aprendam galera Não é Chamas É Chama Em primeiríssimo lugar Alien X A importância do Alien X Na franquia Ben 10 É em relação A dar ao Ben Um patamar muito elevado De poder Tipo em comparação Com outros personagens De outras mídias De outros universos Entendeu? Ele está em um patamar Muito elevado Por causa que o Alien X Tem poderes De distorção da realidade Sem monipotência Entendeu? Então essa é a importância Que dá ao Ben Em relação a fanbase Poder utilizar os argumentos Que o Ben pode utilizar O Alien X Para derrotar Certos personagens Porém Não se engane Alien X Não é tudo Entendeu? Tipo Por exemplo O Goku Ele é muito poderoso O Alien X Derrota ele? Sim Mas não é só o Alien X Outros aliens Como por exemplo O Spantoide Poderia derrotar ele Entendeu? Tipo Muitos aliens Também dão Esse patamar Elevado ao Ben Em quesito poder Não é só o Alien X Como diria o velho ditado Do primeiro pensador Não só de Alien X Viverá o Ben Mas de todo alien Que estiver no Minitrix Mas o Alien X É como se fosse Uma carta final Para o Ben Entendeu? Ele é o topo Do topo Dos mais poderosos Ali Ele pode sim Considerar ele O mais poderoso Por mais que o Dawane Tinha considerado Na época de Warf Que ele não era O Alien mais poderoso Da Corrida de Coda Mas isso foi retconado Em Omni Vest A carta do Neto Confirma que ele é sim O Alien mais poderoso De todos Do Omni Tricks E permanece aí Sendo em primeiro lugar O Alien mais importante Que mais marcou A franquia Ben 10 Então é isso galera Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários Fala aí Qual desses aliens É o seu favorito Que mais te marcou Se você tem alguma memória boa Alguma lembrança Com esse alienígena Então é isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Se possível Seja membro Ativa o sininho Falou E tchau 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 Tchau